Esquadra Rua Reis, tem esse box com esses casaquinhos que eu achei lindo, olha só, tem várias estampinhas, tá vendo? Várias cores na verdade, tem esse de Flamingo, tem esse outro modelinho, tá muito lindo, tem várias cores disponíveis. Quais também? MGGG, tá gente? Os tamanhos dos casaquinhos. Valor R$30,00, tá muito lindo os casaquinhos delas. E tem esses modelinhos de vestido aqui também, e o vestidinho? R$25,00, ó. Esse também, só o mesmo valor, esse também. Aí ela trabalha com blusinha também, as blusinhas saem R$15,00, qualquer modelinho desse, olha. Aí aqui tem mais casaquinhos, tá vendo? R$30,00, qualquer modelinho tem casaco. Já vou passar o ponto da tela aqui pra vocês, tá pessoal? Aí aqui tem mais modelinho de blusa, ó. Tem muita variedade aqui no box dela. Deixa eu mostrar mais pra vocês. Olha só essa, como tá linda, R$15,00. Aí aqui desse lado também tem. Esse está de quanto? R$40,00. Vai variando os valores, tá gente? R$40,00, R$35,00. Olha esse tipo lá, como tá perfeito. Aí ali tem mais peças. E o longo? R$45,00. R$45,00 esses longos aqui. Tem mais blusinhas, ó. Aí fica aqui na quadra A, Rua 3, tá gente? Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. A partir de 10 peças ela tá enviando. R$9,00,34. R$99,34. R$29,28. R$29,28. Aí a partir de 10 peças ela tá enviando, viu gente? Só chama ela aí no WhatsApp porque ela vai atender vocês. Pessoal, mais um box aqui pra vocês. Quadra A, Rua 6. Tem esses modelinhos, olha só. Deixa eu começar com esse modelinho. De macaquinho que tá muito lindo. Olha só. Tem bolsinha, tá em amarração também. Todo estampadinho, tá vendo? Esse tá de quanto? R$32,00 Tem do P ao GG Tem esse outro modelinho, olha só Que vista perfeito esse Tem elastec na cintura Tem detalhe de amarração aqui no busto A alcinha é mais larguinha, tá vendo? E esse tá quanto? R$22,00 Esse? R$28,00 Aí tem esse, Ana Maria Canelada E esse? R$22,00 na Maria Canelada Também tem outras cores, tá gente? Tem esse modelinho também Tamanho plus Sai na R$25,00 na promoção Tem esse modelinho pretinho básico, né? Tá muito lindo Na manguinha 3,4 E esse tá quanto? Esse tá quanto? R$27,00 Ela tem Essas jaquetas também E esse seca Quanto? R$60,00 Ó Qualquer modelinho De R$60,00 Do P ao GG Ela tem Aí ali em cima Tem blusinha R$25,00 As blusinhas dela Olha só Esse casaco estampado Como ele tá lindo Aí aqui tem mais blusinhas Ó R$12,00 Esses modelinhos Aí ali em cima Também R$12,00 Aqui tem mais peças Olha Conjuntinho Sai na R$25,00 Tem outro modelinho De vestido Provavelmente Que seja o mesmo valor Do outro do preto Tem esse modelinho Ó De macaquinho Que tá muito lindo Tem esse outro modelinho R$20,00 Aí regula A saia Tem esses outros modelinhos Aqui R$20,00 Esse R$20,00 Aí aqui tem mais peças Ó Deixa eu passar O contato dela aqui Pra vocês Tá pessoal Ela envia Em parte das peças Envia só Nas excursões Aí qualquer coisa Você acha melhor Ela sabe Que ela vai atender vocês Olha o contato dela aqui Só se você tá O catálogo com ela Tá bom pessoal Tem mais um box Aqui pra vocês Quadra C Rua 21 Tem esse box De lingerie De moda íntima Olha só Cada camisola perfeita Tem aqui no box dela Vários modelinhos disponíveis Várias cores também Tá gente Olha só A variedade de cores Que tem por aqui Esse modelinho Tá quanto? R$25,00 A camisola Bem detalhada Gente Bem trabalhadinha As peças dela Aí aqui tem mais Modelos E esses R$25,00 Qualquer modelo Invesse R$25,00 Aí aqui tem mais peças Olha Tem de poá também Tem esse modelinho Sai na R$15,00 Tá muito lindo Também Tem conjuntinho Aqui no box dela E o conjuntinho R$18,00 Várias cores disponíveis Também Gente Aí aqui tem a variedade Bem boa De calcinhas Também Fio dental Olha essa Como tá linda Aí tem de várias cores E as calcinhas Tá de quanto? R$8,00 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 Essa aqui é R$4,00 Essa daqui é R$4,00 Gente Qualquer modelinho Desse Aí aqui em cima Tem mais modelinho Só de conjuntinho E o Sutiã Também E o Sutiã De R$10,00 R$10,00 Qualquer modelinho Desse Várias cores Também Aí qual a numeração Que tem? Eu tenho do P até o GG De R$10,00 Do P ao GG De R$10,00 Aí tem mais modelinhos E esse daqui de cima Tá quanto? R$13,00 R$13,00 Aqui é R$20,00 Aqui é R$15,00 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 Aí vem com a calcinha também Não A calcinha é R$19,00 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 R$22,00 R$20,00 R$20,00 R$24,00 R$20,00 R$24,00 Aí tem vários modelinhos Aqui no bolso dele Esse aqui é R$25,00 R$22,00 Esse aqui R$25,00 R$29,00 Com a calcinha Esse aqui tem bojo Bem trabalhado Vem com as peças dele Aí aqui tem conjuntinho também E o conjuntinho Mostra quanto? Olha só Várias cores de conjuntinho E os conjuntinhos Tá quanto? Esse daqui tá de R$14,00 R$14,00 Esse aqui é tamanho GG Tá vendo? Aí ali tem mais peças Tem muita coisa aqui no box dela Não dá pra mostrar tudo pra vocês Olha esse rosinha Como tá chove Aí aqui tem mais peças Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês Olha só o contato dela aqui A partir de 5 peças Ela já tá enviando Ela enviando as excursões E no correio também O cliente paga no fete Tá bom, gente? Aí só chamar lá E nós sabemos Que ela vai atender vocês Quadra C, Rua 21 Gente, mais um box aqui pra vocês Quadra B, Rua 18 É no finalzinho da rua já Aí tem esse box aqui De vestido temático Agora pro São João Olha só Cada vestidinho lindo De R$15,00 A R$50,00 Tá bom, gente? Os preços dela Mas valem, ó Tá certo? Olha só Cada um lindo Aqui em cima tem mais Tem esse pra adulto Tá vendo? Aí aqui tem mais peças Deixa eu mostrar mais pra vocês Esse tá de quanto? R$45,00 Olha só Esse lilás Aí tem esse daqui Com vários babadinhos, ó Aí aqui tem esse modelinho Olha só Que lindo Tem esses modelinhos também Vai variando os valores Tá certo, gente? Deixa eu pegar O contatel aqui pra vocês Olha só Cada um lindo Vou pegar o contatel Passar pra vocês Tá bom, gente? Pra se alguém se interesse, né? 8-1 8-9 0-8 0-8 Aí a partir de quantas peças Tu envia? Oi? A partir de quantas peças Tu envia? A partir de 10 peças Ela tá enviando, viu, gente? Aí tu envia nas excursões? Sim Nos correios também? Não Só na excursão, viu, gente? Ela envia A gente fica aqui Na quadra B 1-18 Só chama ela no WhatsApp É bom jeito A partir de quando Eu vou pegar o contato Eu vou pegar o contato Eu vou pegar o contato